Carolina, Carolina Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina, Carolina foi pro samba Carolina, pra dançar o trem Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Carolina, Carolina Eu quero que ela tem Carolina, Carolina Luiz, um poderoso chefe Carolina, gente que nunca dançou Carolina, nesse dia quis dançar Carolina, só por causa do cheiro Carolina, todo mundo tava lá Carolina, Carolina Carolina Foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, o xerife entrou na dança Carolina, e no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina 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 Aí chegou o dono da casa Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a mulher Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, vem cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade? A invenção do povo, não é? A invenção do povo A invenção do povo A invenção do povo A invenção do povo Então dá licença Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o pico chão Carolina Eu também dou luxo Carolina E o zungado por sanguíno Carolina Carolina Luiz, o poderoso chefão Carolina Carolina E o zungado por sanguíno Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina Pra dançar com o pico chão Carolina Eu também dou luxo Carolina E o zungado por sanguíno Carolina 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 Cune Carolina E o zungado por sanguíno Carolina 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 Atenção moçada Venha uns é os animais da festa Luiz, um poderoso chefão Baby Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para me esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso Oh Oh Luiz, um poderoso chefão Baby Nossa relação acaba assim Poga um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma cama louca Pague meu dinheiro e visca sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Contei para as amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh 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 Luiz, um poderoso chefão Luiz, um poderoso chefão O velho cruza a soleira De botas longas De barbas longas De ouro com brilho De seu colar Na laje fria um de cuarapa Sua camisa e seu alforte De caçador O meu velho invisível Aforrai O meu velho invisível Aforrai O meu velho invisível Nebre natura e brilhante Em meu cérebro Qual a luz do sol A manita matutina E transparente Cortina o meu redor E se eu disser que é meio sabido Você diz que é meio pior E pior do que planeta Quando perde o girassol É o terço de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo Da porteira Nem também da portanheira Que nunca dormia só O velho cruza a soleira De botas longas De barbas longas De ouro com brilho De seu colar Luiz o poderoso chefão Na laje fria Onde corava Sua camisa e seu alforte De caçador O meu velho invisível Aforrai O meu velho invisível Aforrai Nebre natura E brilhante Em meu cérebro Qual a luz do sol A manita matutina E transparente Cortina o meu redor E se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior E pior do que planeta, quando perde o girassol É o texto de brilhante, nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira E nunca dormia só Luís, um poderoso chef Luís, um poderoso chefão Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente é mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro tubas Eu era a raposa, você era as duas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele pronto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava, eu lhe apertava e olhava a seu rosto Dentro do corpete, querendo pular Eu sou do cheiroso Lancaster e você a Chanel Eu era um menino, mas fazia o papel Do homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro tubas Eu era a raposa, você era as duas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa, eu ia te levar E ao chegar em tua casa, em frente ao bordão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que descia, só depois de casar E tudo que a gente transava eram três, quatro tubas Eu era a raposa, você era as duas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava eram três, quatro tubas Eu era a raposa, você era as duas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Atenção moçada, vamos animais da festa Luiz, um poderoso chefão Dos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro do meu cenário de amor O lampião, a cisão, guarda-roupa, escancarado Desse vinho amassado, debaixo tinha um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balança No caminho da cama, um rádio a meio volume E o cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao poste caçador Que tentação E a morena me beijando, beijando a beira A lua malandrinha pela bracinha da beira Fotografando um desenhado de amor Luiz, um poderoso chefão Dos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro do meu cenário de amor O lampião, a cisão, guarda-roupa, escancarado Desse vinho amassado, debaixo tinha um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede com a vida na balança No caminho da cama, um rádio a meio volume E o cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao poste caçador Que tentação E a morena me beijando, beija a beira A lua malandrinha pela bracinha da beira Fotografando um desenhado de amor Numa esteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao poste caçador Que tentação E a morena me beijando, beija a beira A lua malandrinha pela bracinha da beira Fotografando um desenhado de amor Luiz, um poderoso chefão Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Eu quero me trepar no pé de fogo Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o povo é ouro Pra saber se o povo é ouro Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o povo é ouro Tem gente dizendo que eu tô louco E eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o povo é ouro Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o povo é ouro Luiz, um poderoso chefão Eu quero me trepar no pé de fogo Eu quero me trepar pra tirar coco Eu quero me trepar no pé de fogo Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o povo é ouro Pra saber se o povo é ouro Depois eu quero quebrar o fogo, pra saber se o fogo é louco Tem gente dizendo que eu tô louco, e eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o fogo, pra depois quebrar o fogo, pra saber se o fogo é louco Realmente eu quero quebrar o fogo, pra depois quebrar o fogo, pra saber se o fogo é louco Tem gente dizendo que eu tô louco, e eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o fogo, pra depois quebrar o fogo, pra saber se o fogo é louco Realmente eu quero quebrar o fogo, pra depois quebrar o fogo, pra saber se o fogo é louco Luís, um poderoso, chefe! Luís, um poderoso, chefe! Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito, decido que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora dele falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Luís, um poderoso, chefe! Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito, decido que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora dele falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, vai lá do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão O linho do Senhor O Rio Pajaú vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O linho do Senhor O rio Bajaú vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Ai, se eu fosse o peixe ao pontarinho do rio Nadava contra as águas e desse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Traber o meu brejinho, fazer uma caçada Verás pegar esse boi, andar nas laquejadas Eu ia dormir ao som do chão pra ir acordar com a passarada Selado e sem notícia das terra civilizadas Selado e sem notícia das terra civilizadas Luiz, o poderoso chefão Riacho do navio, corre pro Bajaú O rio Bajaú vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio, corre pro Bajaú O rio Bajaú vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e desse desafio Saia lá do mar pro viagem do navio Eu ia direitinho pro viagem do navio Pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas Ver as pegais de boi, andar nas raquejadas Dormir aos mangos, jogar e acordar com a passarada Senado e sem notícia das ferras cidentizadas Pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas Ver as pegais de boi, andar nas raquejadas Dormir aos mangos, jogar e acordar com a passarada Senado e sem notícia das ferras cidentizadas Senado e sem notícia das ferras cidentizadas Luiz, o poderoso champan Luiz, o poderoso champan Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra passar Se plantar ou nada, as cidentizadas não dá Até pirata é boa, é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra passar Se plantar ou nada, as cidentizadas não dá Cadê a flor que estava aqui? Porra, não está morrendo O peixe que é do mar? Porra, não está morrendo O bebê onde está? Porra, não está morrendo Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra nadar Se plantar ou nada, se ensinar sem andar A terra é pirata boa, é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra nadar E se plantar ou nada, se ensinar sem andar A terra é pirata boa, é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra nadar Se plantar não dá, se ensina se não dá Até que leva a coar, a edição te contar Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar O bem doente e o covelho são Nem o Chico". Nem o Chico. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar O bem doente e o covelho são O bem doente e o covelho são Nem o Chico. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar O velho neta Nem o chico mesmo estabelecer Luiz, o poderoso champão Mar e sol Mar e sol Mar e sol Luiz, o poderoso champão Um girassol nos teus cabelos Partom vermelho girassol Morena flor do desejo A teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Partom vermelho girassol Morena flor do desejo A teu cheiro em meu lençol Desço pra rua Sinto saudade Caca selvagem Sou caçador Morena flor do desejo A teu cheiro em meu lençol Luiz, o poderoso champão Luiz, o poderoso champão Um girassol nos teus cabelos Partom vermelho girassol Morena flor do desejo A teu cheiro em meu lençol A teu cheiro em meu lençol Desço pra rua Desço pra rua Sinto saudade Caca selvagem Sou caçador Morena flor do desejo A teu cheiro em meu lençol Desço pra rua Atenção almoçada Vamos animais da festa Luiz, o poderoso champão Luiz, o poderoso champão Minha morena, venha pra cá Pra dançar chota E se deite meu cangó Se pode destilar Tu és mulher pra homem nenhum Vou dar defeito Por isso faz defeito Com o bom seu coração Vem cá, cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá, meu coração Quando eu abarco Essa cintura de vilão Fico fria, refiado Vá de morto com paixão E fecho os olhos Quando eu sinto teu calor Pois que o banco Só foi feito Nos coxime do amor Vem cá, cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina Vem cá, meu coração Vem cá, cintura fina Cintura de vilão Cintura de menina, vem cá, meu coração Minha morena, venha pra cá Pra dançar chota e se deite meu candor Se pode destilar Tu és mulher pra homem nenhum Vou dar defeito, por isso acho que tem Com o bom seu coração Vem cá, cintura fina, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá, meu coração Vem cá, cintura fina, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá, meu coração Quando eu abarco essa cintura de vilão Fico fria, arrepiado, quase morto, paixão E fecho os olhos quando sinto teu calor Pois que o pão só foi feito, mas coxime eu dou a mão Vem cá, cintura fina, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá, meu coração Vem cá, cintura fina, cintura de vilão Cintura de menina, vem cá, meu coração Vem cá, cintura fina, cintura de filão, cintura de menina, vem cá meu coração Vem cá, cintura fina, cintura de filão, cintura de menina, vem cá meu coração Isso é daí, pisadinha Falou pra seu bingo, televisinha, material para a construção Chama, chama Eu cheguei no pizeta, todo mundo parado, uns no meio do salão e os outros encostados Eu cheguei no pizeta, todo mundo parado, uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar, que cê dá aí pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar, que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar, que cê é novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar, que cê dá aí pisadinha que acabou de chegar Alô, meu amigo, assim, loja, cidade e shopping da casa Sol Mix Studio, meu primo RKV em São Paulo, tamo junto Eu cheguei no pizeta, todo mundo parado, uns no meio do salão e os outros encostados Eu cheguei no pizeta, todo mundo parado, uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar, que cê dá aí pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar, que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar, que cê é novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar, que cê dá aí pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, balança Isso é daí, pisadinha, o top da Bahia Alô, parceiro L.S. em Mato Grosso do Sul Sou irmã coreana da Italana Bora! Tá afim de mim? Olhe com desejo Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olhe com tesão Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Cê tá afim de mim? Olhe com desejo Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá afim de mim? Olhe com tesão Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Essa mina é danada Essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara Mas é boa de bunda Essa mina é danada, essa mina é arraimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa que ela é boa até demais Alô parceiro, mascarinha, tamo junto, Rádio Cacos FM Alô minha amiga, tamo na Santos Tá a ver de mim? Olhe com desejo Caí eu pego mesmo, caí eu pego mesmo Cê tá a ver de mim? Olhe com desejo Que eu pego em sua mão, que eu pego em sua mão Cê tá a ver de mim? Olhe com desejo Caí eu pego mesmo, caí eu pego mesmo Cê tá a ver de mim? Olhe com desejo Que eu pego em sua mão, que eu pego em sua mão Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Eu disse, ô papai, ô papai, rala checa, rala checa que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala checa, rala checa que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala checa, rala checa que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala checa, rala checa que ela é boa até demais Daí, pisadinha, um top da Bahia Alô, amigo Jôzinho, famosinho de barra, Bahia Cheguei na vaquejada, conheci uma vaqueirinha Eu tava na mira dela e ela na minha Ela olhava pra mim e eu olhava pra ela Ali só existia eu e só existia ela Chamei ela pra sair e ela aceitou Quando eu pensei que a vaquejada tava começando Aí já terminou E eu passei, foi mal, e eu passei, foi mal Quando eu vi a vaqueirinha indo embora e me deu tchau E eu passei, foi mal, e eu passei, foi mal Quando eu vi a vaqueirinha indo embora e me deu tchau E eu passei, foi mal, e eu passei, foi mal Quando eu vi a vaqueirinha indo embora e me deu tchau E eu passei, foi mal, e eu passei, foi mal Quando eu vi a vaqueirinha indo embora e me deu tchau Cheguei na vaquejada, conheci uma vaqueirinha Eu tava na mira dela e ela na minha Ela olhava pra mim e eu olhava pra ela Ali só existia eu e só existia ela Chamei ela pra sair e ela aceitou Quando eu pensei que a vaquejada tava começando Aí já terminou E eu passei, foi mal, e eu passei, foi mal Quando eu vi a vaqueirinha indo embora e me deu tchau E eu passei, foi mal, e eu passei, foi mal Quando eu vi a vaqueirinha indo embora e me deu tchau E eu passei, foi mal, e eu passei, foi mal Quando eu vi a vaqueirinha indo embora e me deu tchau E eu passei, foi mal, e eu passei, foi mal Quando eu vi a vaqueirinha indo embora e me deu tchau Música Rapaz, tô aqui duro, viu? Tô liso Acabou meu dinheiro, estourei meu cartão Só mexe em pedir o Pix aqui Deixa eu adivinhar pra quem eu pedi aqui O mexe veio aqui na agenda do meu celular Apareceu aqui o nome que chique e o cd's É pra ser um amigo que eu pedi o Pix Chama! Alô, meu amigo Jota Santos Rádio FM Chique Chique Sexta-feira chegou, é dia de farrear Nossa senhora vai sair, mas não tem hora pra voltar Pode chamar as minas pra beber e pra zoar A conta deixa comigo, sou eu que vou pagar Sexta-feira chegou, é dia de farrear Nossa senhora vai sair, mas não tem hora pra voltar Pode chamar as minas pra beber e pra zoar A conta deixa comigo, sou eu que vou pagar Mas o dinheiro está pouco e eu já tô ficando liso O jeito que tem é apelar, é apelar, apelar pros meus amigos Mas o dinheiro está pouco e eu já tô ficando liso O jeito que tem é apelar, é apelar, apelar pros meus amigos Me mande um Pix O dinheiro acabou, amigo, me mande um Pix Me mande um Pix Me mande um Pix O cartão acabou, limite, eu te peço Me mande um Pix Me mande um Pix O dinheiro acabou, meu amigo, me mande um Pix Me mande um Pix Me mande um Pix O cartão acabou, limite, eu te peço Meu amigo, me mande um Pix Mas o dinheiro está pouco e eu já tô ficando liso O jeito que tem é apelar, é apelar, apelar pros meus amigos Mas o dinheiro está pouco e eu já tô ficando liso O jeito que tem é apelar, é apelar, apelar pros meus amigos Eu tô bebendo à vontade, putaria sem limite O dinheiro acabou, amigo, me mande um Pix O dinheiro acabou, meu amigo, me mande um Pix Por isso eu te peço, meu amigo, me mande um Pix Me mande um Pix Me mande um Pix O dinheiro acabou, amigo, me mande um Pix Me mande um Pix Me mande um Pix O cartão acabou, limite, eu te peço Me mande um Pix Me mande um Pix Me mande um Pix O dinheiro acabou, meu amigo, me mande um Pix Me mande um Pix Me mande um Pix O cartão acabou, limite, eu te peço Me mande um Pix Me mande um Pix O dinheiro acabou, meu amigo, me mande um Pix Me mande um Pix Me mande um Pix O cartão acabou, limite, eu te peço Meu amigo, me mande um Pix A CIDADE NO BRASIL O homem pra se casar, tem que fazer sua casa Se não o pai da mulher, não deixa ela sair de casa Construir casa sai caro, gasta até meio milhão Se não o pai da mulher, não deixa ela casar, não É bem assim mesmo, Chico em CDs E no meio do casamento, veja só o que acontece Depois de tantos gastos, que o cara entristece E no final do casamento, veja só que palhaçada É quem o pai da mulher, fica dando gargalhado O homem é quem entra com tudo Sai sem nada, mulher que entra sem nada Sai sem nada, mulher que entra sem nada Sai sem nada, mulher que entra sem nada Sai com tudo O homem pra se casar, tem que fazer sua casa Se não o pai da mulher, não deixa ela casar, não é quem entra com tudo Sai sem nada, mulher que entra sem nada Sai com tudo O homem é quem entra com tudo Sai sem nada, mulher que entra sem nada Saia com tudo Ela é marrita Decia não se apaixonar Já vejo, já sentou Difícil era gostar Eu falei vem comigo Pode sentar devagar Bem que eu te falei Se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo Pode sentar devagar Bem que eu te falei Se você sentar, se você ia se apaixonar Difícil era não gostar Aô, patrão Anderson Esquiaba Universo Xanon Miseiro São Mix Estúdio E meu primeiro café em São Paulo Ela é marrita Decia não se apaixonar Já vejo, já sentou Difícil era gostar Eu falei vem comigo Pode sentar devagar Bem que eu te falei Se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo Pode sentar devagar Bem que eu te falei Se você sentar, se você ia se apaixonar Difícil é não gostar Gosta De que você não gostar Gosta Hoje é sexta-feira É dia de bagaceira De dançar e de zoar Hoje é sexta-feira É dia de bebedeira De bagaceira e de rapariga Hoje é sexta-feira É dia de bagaceira De dançar e de zoar Hoje é sexta-feira É dia de bebedeira De bagaceira e de rapariga Eu saio sexta-feira Chego na segunda-feira Minha mulher nem pra minha cara quer olhar Eu saio sexta-feira Chego na segunda-feira Minha mulher nem pra minha cara quer olhar E hoje é sexta-feira É dia de bagaceira De dançar e de zoar Hoje é sexta-feira É dia de bebedeira, de bagaceira e de rapariga Hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira De dançar e de zoar Hoje é sexta-feira, é dia de bebedeira De bagaceira e de rapariga Hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira De dançar e de zoar Hoje é sexta-feira, é dia de bebedeira De bagaceira e de rapariga Eu saio sexta-feira, chego na segunda-feira Minha mulher nem pra minha cara quer olhar Eu saio sexta-feira, chego na segunda-feira Minha mulher nem pra minha cara quer olhar Hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira De dançar e de zoar Hoje é sexta-feira, é dia de bebedeira, de bagaceira e de rapariga Hoje é sexta-feira, é dia de bagaceira, de dançar e de voar Hoje é sexta-feira, é dia de bebedeira, de bagaceira e de rapariga Música Chaveco no piseiro, essa é a pegada Música Vai pra bela de de mim, de me deixar em paz Vai pra bela de de mim, de me deixar em paz Música 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 Vai pra bela de de mim, de me deixar em paz Vai pra bela de de mim, de me deixar em paz Música Vai pra bela de de mim, de me deixar em paz Vai pra bela de de mim, de me deixar em paz Música 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 Música